...erro dos Jeremias em Campina Grande. Além de maconha, cocaína e craque, foram mais de mil litros de loló. Que é isso? Maria, conta mais aí, Rafael Gonçalves, vá, meu filho, vá. A apreensão foi uma das maiores, realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos neste ano. As dezenas de garrafas de vidro, os vários tonéis e garrafões serviam para armazenar a substância conhecida como loló. Porções de cocaína, pedras de craque e maconha também foram retiradas de circulação. Na operação que aconteceu nas primeiras horas de hoje. Inicialmente recebemos denúncia de que em um imóvel no bairro de Jeremias estava havendo um tráfico constante de drogas de diversos tipos. A partir daí as equipes de investigação passaram a fazer levantamentos. Foi feito inclusive um relatório que fundamentou a representação pela busca nesse imóvel. E aí na manhã de hoje, por volta das seis horas, foi dado o início, foi deflagrado essa operação. E realmente, como vocês podem ver, foi encontrado esse vasto material da substância vulgarmente conhecida como loló, além de cocaína, craque, maconha, dentre outros apetrechos que confirmam aí o comércio. Uma empresa na ação tem 27 anos e não tem passagem pela polícia. De acordo com informações, a droga ficava armazenada nestes tonéis dentro da casa do suspeito, onde ele mora com a esposa e os filhos. E aí Vamos lá.